Fala galera, aqui é o Salsa e estou trazendo para vocês mais uma vez um vídeo da nossa série Conheça e dessa vez nós vamos falar de uma nova funcionalidade do Steam, a Valve parece que está colocando um monte de coisa nova legal para a gente e dessa vez nós vamos falar do Family Sharing, aparentemente muitas pessoas ainda não sabem como é que ele funciona e tem muita gente por aí falando de algumas coisas que não são tão necessárias assim apenas para você compartilhar a sua biblioteca com as outras pessoas e também estão falando de coisas completamente erradas de como é que essa função funciona então vamos por partes, primeiro eu vou vir aqui em Settings, se o seu Steam estiver em português, configurações ali em cima e aí você vai vir aqui, não é mais em Abba, eles modificaram a interface do usuário, agora é aqui no cantinho então você vai em Família, Family e nós temos aqui Family Options e Family Sharing, beleza? tem uma linha aqui no meio dividindo os dois para mostrar que são duas coisas completamente diferentes, beleza? você não vai precisar desse pedacinho daqui de cima para você compartilhar a sua biblioteca com outras pessoas mas esse lado aqui de cima também tem uma outra função muito importante e a gente vai falar dele depois primeiro vamos ao que interessa você pode autorizar até 10 computadores para permitir que as contas selecionadas possam usar a sua biblioteca enquanto você não está jogando isso é muito importante, é enquanto você não está jogando e se você em qualquer momento decidir jogar, essas contas selecionadas, se uma delas estiver usando a sua biblioteca ela vai automaticamente receber um aviso de que ela precisa parar de jogar ou o jogo vai parar daqui a 3 minutos, se eu não me engano, são 3 minutos ou então a pessoa pode comprar o jogo em questão para poder continuar jogando de onde ela está temos aqui, autorizar esse computador e gerenciar outros computadores pô Salsa, mas você precisa autorizar esse computador, essa não é a sua máquina? sim, só que olha só se eu autorizo esse computador eu estou basicamente dizendo para o Steam que qualquer conta que conectar nessa máquina ou seja, se eu deslogar a minha conta e uma outra pessoa logar nessa máquina com a conta dela ela vai ter acesso a minha biblioteca de jogo agora eu posso, ainda assim e vir aqui, uma vez que esse computador esteja autorizado eu posso vir aqui vamos fazer isso, vamos autorizar essa máquina eu não queria, bom, enfim bom, deu no mesmo porque eu não tenho outras contas aqui que já foram acessadas mas enfim uma vez que você acesse com uma outra conta nessa máquina ela vai começar a listar as contas que já tiveram acesso ao meu Family Share e eu posso desautorizar essas contas a qualquer momento através dessa lista que pode ser até 10 contas que podem usar a minha biblioteca em qualquer computador autorizado ou seja, são 10 contas em 10 máquinas pode ser qualquer combinação pode acontecer mas é lógico que nenhuma delas pode estar funcionando ao mesmo tempo beleza? agora, eu já autorizei, por exemplo, a máquina da minha noiva, da Roberta se eu vir aqui em Manage Other Computers gerenciar os computadores vai aparecer aqui que eu tenho acesso limitado aqui no Matrix que é a minha máquina que eu autorizei agora e a Betinha tem acesso total porque aí já é na máquina dela entendeu? aqui, enquanto for acesso local eu posso simplesmente pegar e selecionar quais são as contas que vão usar ou não vão usar estando nessa máquina aqui beleza? então, o que acontece nessa situação? você precisa estar fisicamente na frente da máquina que você vai autorizar você tem que ir ali e logar no Steam daquela pessoa pô, Salsa, mas aí eu quero compartilhar com um amigo meu a proposta do Family Sharing, como o nome já diz é compartilhamento em família com as pessoas que estão na sua casa beleza? ah, mas aí o meu tio da minha família, ele não mora comigo? não tem problema ainda assim, é da sua família você tem uma certa confiança você pode ir visitar o seu tio e ir lá, logar com a sua conta e autorizar a máquina dele entendeu? agora, não é o ideal você compartilhar a sua senha com pessoas que você não tem uma certa intimidade ou seja, você pode compartilhar com seus amigos seus amigos próximos porque aí você pode passar a senha pra eles eles vão lá, logam, fazem o que tem que fazer e acabou você tem uma certa confiança com aquela pessoa mas eu, cara, não tem como eu estressar mais ainda isso, chamar mais a sua atenção de que você, ainda assim tem que procurar evitar fazer isso não importa se você confia muito na pessoa entendeu? ah, mas é o meu amigo desde a infância tudo bem, beleza você confia muito, muito mesmo na pessoa então você faz o que você bem entender agora, na minha opinião você não deveria compartilhar a sua senha segundo, você pode tentar fazer um acesso remoto ou seja, você conectar na máquina do seu amigo estando na sua máquina em casa ou seja, você vai precisar de um software existem vários no mercado que fazem isso que você vai conseguir ver na sua tela a tela do computador do seu amigo e aí você vai lá vai acessar e você pode fazer o que você quiser enquanto você estiver logado na máquina dele inclusive digitar a senha de acesso do seu login que mesmo você fazendo dessa forma não vai aparecer na máquina da pessoa porque vai estar lá os asteriscos tampando a senha beleza ok, justo você pode fazer dessa forma também uma vez que você tenha feito isso você autorizou a máquina beleza, tranquilo já está feito você só precisa desconectar da sua conta o seu amigo conecta na conta dele e aí quando ele entrar já vai aparecer aqui no botãozinho da library no meu caso não aparece porque, bom eu sou o dono da conta já nessa máquina então não vai aparecer aqui mas quando ele for logar vai aparecer Salsas Library por exemplo o nome da conta a minha conta aqui e vai aparecer biblioteca do Salsa e a sua biblioteca num botãozinho separado beleza? lembrando a qualquer momento vocês podem revogar o acesso da pessoa beleza? agora vamos a segunda parte aqui dos settings que eu estava falando aqui é a parte de Family Sharing agora aqui em cima nos Family Options você tem a opção de restringir o acesso a certos conteúdos e certas funções enquanto a pessoa estiver observando a conta do Steam através de uma proteção por senha beleza? o que que é isso? ah, mas a senha já não é o normal? não o PIN o número de senha é um número que o seu pai a sua mãe pode gerar está criando para bloquear o seu acesso a determinadas contas isso é muito importante se você tem filhos que tem acesso ao Steam e que você não pode confiar certas coisas para eles principalmente o que? a loja e por exemplo conteúdo de comunidade que você não quer que ele fique instalando ou chats grupos screenshots conteúdos que você criou que você não quer que essa pessoa acesse porque as vezes não estou querendo dizer que é a conta do seu filho seu filho pode ter a conta dele você quiser criar uma conta para ele beleza você cria uma conta separada para ele é por isso que existe o Family Sharing agora esse Family Options é para você ter controle em cima da sua conta ou da conta do seu filho quando você quiser deixar o seu filho usar a sua conta por exemplo ou se você quiser restringir o acesso da conta dele então por exemplo eu venho aqui em gerenciar opções de família e aí ele vai aparecer para mim aqui o que eu quero que fique protegido enquanto tiver visualização de família Family View enquanto tiver nesse modo de acesso ah eu quero que o meu filho veja apenas alguns jogos da conta beleza então você vem aqui Only Games I Choose clica aqui ou todos os jogos não tem problema daí você vem aqui Online Content and Features eu posso restringir por exemplo o acesso eu não quero eu não quero que ele veja a loja então eu desmarco isso aqui eu não quero que ele veja quais são os meus amigos e chats e grupos que estiverem não ter acesso a lista de amigos e chats e grupos beleza ou eu não quero que ele veja que ele possa mexer no meu perfil nas fotos nos achievements nada disso ou o conteúdo gerado pela comunidade né eu desmarquei aqui a loja e friends and chats só para vocês verem o que acontece tá então vamos lá Only Games I Choose eu vou botar aqui para continuar então está tudo desmarcado aqui eu vou marcar tá quais jogos que vão aparecer tá como eu tenho uma pancada de coisa aqui eu vou clicar aleatoriamente em alguns aqui só para a gente ver como é que vai ficar lá na lista beleza então eu selecionei aqui alguns jogos já está bom já tem bastante vou clicar aqui em Continue e agora ele vai pedir para eu gerar um pin um número né beleza eu vou clicar aqui são quatro números tá são quatro dígitos aí beleza aqui criou Boom Continue agora as opções de família estão ativadas então ou seja vai começar a aparecer um botãozinho aqui em cima está vendo Family View tá View for Everyone with Family Options Enabled aí tá aqui e aqui desligado View for Adults Only with Family Options Disabled beleza então ou seja enquanto ele tiver aqui ó verdinho aqui em cima porque esse símbolo aqui não é o mesmo eles aparentemente mudaram o símbolo é uma criancinha é uma foda uma criancinha então se tiver em verde é porque a criancinha pode ver na boa não tem problema então vou clicar aqui em Library e pum só está aparecendo aqueles 15 jogos que eu liberei tanto que está aqui escrito Family Games tá vendo jogos da família ou seja você pode restringir acesso às coisas mais escabrosas que não tem nada a ver o seu filho está jogando naquele determinado momento em família e tal além de que eu desativei Story como vocês podem ver o botão está grayed out não dá não dá para clicar não vai não rola só dá para vir aqui no Library Activity não dá para ver está apagado e Friends está apagado beleza como vocês podem ver eu não consigo nem acessar a minha lista de amigos aqui ela também está apagada eu não consigo clicar está offline porque eu coloquei offline porque eu queria gravar o vídeo e você pode colocar diversos níveis de restrição nisso e uma vez que você clique aqui em cima de novo ele vai pedir para você colocar a senha eu acho super legal isso está escrito assim Adultos por favor insira aqui a sua senha para sair do Family View e entre parênteses ele coloca assim desculpa criançada não rola senão vocês não vão conseguir se vocês não tiverem a senha aí uma vez que eu coloque a senha pronto voltou tudo ao normal está tudo funcionando na boa se você não quiser usar isso por exemplo eu quis testar isso agora o botão vai ficar aparecendo ali em vermelho agora que está com acesso liberado se você não quiser usar isso a qualquer momento você pode clicar aqui em disable family options beleza e aí disable e já foi beleza já está tudo no esquema de novo não está mais o botãozinho aqui e está tudo nos trinques beleza então galera esse foi o vídeo com as explicações aqui das diferenças entre o family sharing e o family options eu espero que eu tenha ajudado vocês se esse vídeo foi útil para vocês por favor cliquem aí em gostei compartilhem favoritem inscrevam-se no canal se você ainda não fez porque de todas essas formas você está ajudando o canal a crescer e deixem seus comentários aí embaixo se vocês estiverem com alguma dúvida alguma coisa que eu não apontei ainda ou deixei passar a respeito disso do vídeo pode perguntar eu vejo todos os comentários e tento respondê-los da melhor maneira possível a gente se vê no próximo vídeo um grande abraço tchau tchau tchau